Para o manuseio, corte e instalação de super formatos, devemos utilizar ferramentas específicas e indispensáveis para cada uma destas etapas. A utilização de ferramentas específicas tem o objetivo de garantir três pontos fundamentais. Primeiro, uma movimentação segura, evitando acidentes e avarias. Segundo, um corte perfeito, sem quebras ou imperfeições. E terceiro, um assentamento com peças alinhadas e niveladas. Neste vídeo, vamos listar quais são as principais ferramentas para trabalhar com segurança, evitando perdas e garantindo qualidade nas etapas de corte e assentamento. O primeiro item que devemos pensar para o trabalho com super formatos é a bancada. Ela deve ser firme, robusta e nivelada, com tamanho suficiente para apoiar por completo as peças que serão beneficiadas. Por exemplo, uma bancada para cortar uma peça de 1,60 por 3,20, além de ser robusta, deve ter no mínimo 2,5 por 4, pois além de sustentar toda a peça, é necessário ter espaço para apoiar as ferramentas e equipamentos que serão utilizados no corte. É fundamental entender que o sucesso e a precisão do corte estão diretamente ligados ao apoio e ao nivelamento da peça em relação à bancada. O cortador de super formatos promove cortes retos em peças de até 4 metros de comprimento e 8 milímetros de espessura. Com ele, é possível riscar a peça de forma contínua por toda a extensão do local que se deseja cortar. Após riscar as peças com o cortador de super formatos, utilizamos o alicate de separação para fragilizar as extremidades do super formato. Este alicate nos permite aplicar uma pressão gradativa na área demarcada, até que haja a fragilização das extremidades, possibilitando o destaque da peça cortada. Você sabe quanto pesa uma peça de 1,60 por 3,20 com o verso totalmente preenchido com argamassa? Aproximadamente 120 quilos. Desta forma, para a movimentação de super formatos, seja com ou sem argamassa, o ideal é a utilização de um sistema de movimentação com réguas e ventosas. Este sistema permite movimentar as peças com segurança, uma vez que o peso das peças e da argamassa aplicada em seu verso são totalmente absorvidos pela estrutura, dando a ergonomia e a mobilidade necessária, não só para a fase da movimentação, mas também para o assentamento das peças com precisão milimétrica. Outra opção prática e segura para a movimentação dos super formatos é o sistema de transporte. Este sistema é indicado para transporte em locais com piso nivelado e também serve de cavalete temporário para o armazenamento das peças. Para o assentamento de super formatos é necessário a utilização de argamassas específicas. Opte por produtos com marcas reconhecidas no mercado. Tão importante quanto a escolha da argamassa é o seu modo de preparo. A maneira correta de aplicação deve ser com dupla camada de argamassa, com os cordões sempre no mesmo sentido e em quantidade suficiente para a acomodação e a ancoragem das peças, conforme recomendação do fabricante e da norma de assentamento ABNT NBR 13753. No caso da desenpenadeira, o ideal é que seus dentes tenham entre 10 e 15 milímetros, que variam de acordo com o contrapiso onde será realizado o assentamento. Esteticamente, um assentamento de qualidade fica evidente quando temos um bom alinhamento e nivelamento entre as peças. Nos super formatos, este detalhe é ainda mais importante. Para isto, a utilização dos espaçadores-niveladores é obrigatória, pois sem eles é impossível se obter um nivelamento e um assentamento de qualidade. Existem vários tipos de niveladores no mercado. O mais tradicional e com bom custo-benefício é o do tipo cunha, composto por uma cunha, um clipe e um alicate, para auxiliar na pressão necessária e promover os ajustes no nivelamento e travamento das peças. Basicamente, o nivelador trabalha em dois momentos. O primeiro é no assentamento, para ajustar e nivelar as peças com precisão de milímetros. Já o segundo momento é na ancoragem das peças em seus perímetros, evitando desníveis e dentes quando a argamassa se retrai. Elencamos aqui as principais ferramentas para transporte, movimentação, beneficiamento e assentamento de super formatos. Sem elas, a margem para avarias, falhas de assentamento, falta de qualidade de assentamento e acidentes é praticamente certa. Investir em equipamentos de qualidade e de fabricantes renomados é investir na qualidade de entrega do seu serviço, bem como na segurança da sua equipe e do seu bolso. Agora, seguimos em frente para o próximo vídeo, onde vamos trazer dicas importantes sobre o transporte e a movimentação segura dos super formatos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto